A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 39 a 56 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel seu servo lembrando-se de sua misericórdia conforme prometer aos nossos pais em favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para casa. Irmão e irmã, terminamos hoje o mês de maio, mês de Maria, com a grande celebração da visita de Nossa Senhora a sua prima Isabel. Celebramos hoje a presteza de Nossa Senhora para a caridade, disposição para servir. Agradeçamos a Deus hoje por causa da alegria de Isabel que em nosso nome acolheu e fez festa para aquela que é a verdadeira e nova arca da aliança, a Virgem Maria. Nós queremos celebrar com muita disposição a visita de Maria Isabel quando ela proclamou o Magnificat o louvor de Deus que realiza a sua obra na história, que inverte tudo aquilo que possa ser maldade, egoísmo, como exploração no meio do mundo, mas não o faz com violência, faz com a ação da sua graça, sua graça que liberta, que toca o coração das pessoas. Queremos agradecer a Nosso Senhor por isso. Queremos estar à sua disposição para que a nossa vida também seja um grande Magnificat, um grande louvor ao Seu amor presente em nossas vidas. Que o Senhor, no dia de hoje, ponha em nossos dábios e dentro do nosso coração as mesmas palavras da Virgem Maria. Palavra de Vida Eterna. Música 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 Música